Música O dan durante o raça, te resultarai ralai, onde está a estrada, manutá-se em Naro. O dan macas nebe acontece e a sábado foi nalais ne, onde dificulta o movimento do transporte público, tambarai ralai, onde está a estrada, refere. O situação é que o passageiro se preocupa, tamba se tem que reenvalar bombeiros, rodidade se irá na carreta, saiu-se e está rolaram. Não é se a autoridade competente está a atenção para o problema, refere. Música Comando Benitelli, município Ainaru, nebe observa direita a situação, né? O motorista se irá ao cuidado, non é beleprevene an o se acidente de tráfego. Durante horas ruas, todo o nalara, está inundação, né? Lá é um incidente, não é um incidente. Tamba bombeiros nos apoian, polícia nos apoian, lá é um incidente. Má é um engravamento, né? Má é uma carreta para a barra, que se é parado, ela. E te fie a carreta, que agora se derrota, né? É beleão para o movimento, ela. Antes, né companhia, Néstor Dacil, nos andrais unipessoal LDA, ma que fogololón, a torreabilita estrada, refere. Maibeto, agora, projeto refere, parado, tia. Nuneia, tempo uran, sempre acontece, rei alai. Clementina Fátima, Gémen. Atenção Fátima, Gémen.